Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e vamos falar aqui um pouquinho sobre um alerta especial que está trazendo bastante formas para você, então aproveita que você é novato ou você está sem jogar um tempão aí e está só vendo o vídeo, então assiste aqui e você vai pegar essas formas aqui, beleza? Estou aqui em navegação, então a gente vai ver aqui em alerta, está aqui em cima, beleza? Nesse primeiro alerta aqui, gente, opa, então são os quatro alertas que expiram daqui a nove dias, beleza? Tem a missão de escavação, legal que as missões aqui, gente, é tudo nível 20, está vendo? A 30, então é fácil fazer, tá? Você vai ganhar três formas prontas e mais 20 mil de crédito, tá? São formas, ó, custaria 20 platinas se você tem que comprar, tá? Então são três forminhas prontinhas e escavação. Aqui temos um alerta de forma Umbra, para quem não sabe, quando você faz lá algumas jornadas, vai chegar o tempo que você vai liberar o Excalibur Umbra e ele vai te dar alguns mods Umbra. E esses mods Umbra, o Pado, eles ocupam 16 espaços no seu Warframe. Se você colocar uma forma dessa e você usar, gente, usa essa forma aqui em algo que você gosta de jogar, tá? Porque esse alerta aqui, essas formas aqui, Umbra, só vem em alerta, night wave, tal, uma coisa bem específica, beleza? Então aqui você vai poder colocar no seu preferido. Eu coloquei no meu... no meu... shaku, beleza? E não tem como comprar, tá? Não tem como comprar, beleza? Aqui temos uma defesinha Greener, tá? Onde você vai ganhar essa forminha aqui, ó, forma Aura. Essa aqui, sabe naquela parte que tem as Auras do seu Warframe? Se você colocar essa forma lá, você pode pôr qualquer tipo de forma, ela não fica escolhendo qual a polaridade que é correta ou não. Então você põe lá e fica de boa. E olha que interessante, 80 platina. E essa aqui, tá? Essa aqui, eu confesso que essa forma aqui eu uso muito pouco. Você põe numa arma sua, e a mesma coisa que essa forma Aura, você pode colocar qualquer tipo de postura, tá? Que eu lembre, é só nas armas milizinhas, tá, gente? E essa aqui também não tem como... não, tem como comprar. Essa aqui acho que não. Só farmando e colocando, beleza? Então, a gente tem durante nove dias aqui, você tem uns alertinhas de quatro formas... não, são três, quatro, cinco, seis formas, tá? O legal é que essas formas já vêm prontas e você ganha aí um pouco de crédito. Show de bola, tá, gente? Então... O vídeo vai ser curtinho, é só subir isso daqui. Tá, eu vou deixar aqui uma buildzinha. Ah, Dan, qual personagem que você acha legal pra fazer aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou te mostrar uma buildzinha simples. Ó, aqui essas alertinhas. Excavação, sobrevivência, defesa e interceptação. Rapaz, quer uma dica? Faz tudo de cora. Vou mostrar uma buildzinha pra vocês aqui, ó. Da nossa corinha. E aí fica aqui pra nosso... nosso bônus pra quem ficou aqui no final desse vídeo. E deixa o likezinho no vídeo aqui, tá? Não custa nada, deixa o like e se inscreve no canal. Como você tem... Nossa corinha, só uma corinha normal, tá, gente? O que você vai fazer, gente? Monta uma... uma... build... Com um pouquinho de alcance, tá? Não precisa ser tudo isso aqui, tá? Você pode fazer o seguinte, ó. Quer ver, ó. Você pode tirar... Se você não tiver over extender... Deixa eu pôr aqui, ó. Tá? Você não precisa desse mod. Não precisa desse mod. 190? É isso, ó. Tá vendo, ó. Nem esse. Tá? Acho que com isso daqui, ó. Já é suficiente. Você tem um alcance de 190, tá? E uma... Não precisa de força também, não. Não precisa de força. Você põe alcance e alcance aqui, tá, gente? E duração. Você vai pôr tudo duração e alcance, tá? Show de bola. Então é isso aqui mesmo. Se tiver também aqui, seria bom, tá? Então... Se você quiser manter aqui mais ou menos os 200 de alcance, tá? E uma duração aí de... 150. Já deve você fazer uma boa missãozinha lá. Beleza? Então eu vou deixar de voltar com minha buildzinha aqui. Tá? Então isso aqui é um abuso pra poder fazer algumas missões, tá? Então você usa a corinha aí em todas as missões. Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo. Quer uma build pra cora de chicote? Vamos lá. É um bônus aqui da cora, né? Cora pra farm no Steel Pets. Isso aqui, ó. Tá? Vou deixar bem rapidinho pra você aqui, ó. Você usa essa build aqui. E você vai pegar uma meleezinha aqui, ó. Olha só. Eu usei uma furax MK1, tá? E ó, deu 1.700.000 de dano, tá? Aí no lugar do Riven aqui, você pegou uma coisa interessante, tá? Então essa é a nossa build aqui de bônus pra vocês, tá? Então usa a cora aí nas missõezinhas aqui e você vai conseguir aí fazer fácil, fácil pegar as forminhas. Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo. Até mais. Aproveitando também, tô com lives aí de segunda a sexta na Trovo e na The Live simultaneamente. Se quiser participar da nossa livezinha, cola aí a partir das 18 horas. Até segunda-feira. Eu tô lá. Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo. Até mais. Valeu. É, rapaz, aproveita aí aqui. Tem poucos dias aí pra você tá pegando essas forminhas aí. Valeu? Tchau. Tchau.